Hoje já é dia 20 do 9, meu parceiro. Você fez alguma coisa do início do ano até agora pra mudar de vida? Principalmente a financeira, pra melhorar? Se não, é porque talvez ninguém tenha te apresentado uma oportunidade simples de você fazer isso. Mas fica tranquilo, meu amigo, eu te apresento essa oportunidade. Assim como o Marcos Lima conseguiu fazer 400 dólares de dentro da casa dele, você também pode, saiba que isso é totalmente possível na era em que vivemos hoje. Apenas com o seu celular na mão e você nem precisa falar inglês. Só se usar o Google Tradutor já era. Inclusive o Marcos, ele conheceu essa oportunidade pelo canal. 500 dólares, meu amigo. É quase 3 mil reais. Ah, é, é. Cara, se você quer começar hoje, se você começar hoje, cara, eu tenho certeza, cara, que daqui a um ano você vai estar estabilizado nesse trabalho, ganhando muito bem. Não vai estar nem acreditando que conseguiu realizar. Acredito que daqui a um mês você já consiga ver resultados. Então o meu amigo Thiago vai te dar algumas aulas gratuitas. Depois dessas aulas, você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. O link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro vídeo, meu irmão. Bom, tem uma influenciadora brasileira que ela é conhecida como Manu City. Essa Manu City, ela começou a carreira dela, né, como você pode ver aqui no YouTube. Ela começou aqui, acredito eu. Ela começou a carreira dela mostrando como que é a rotina dela de uma vestibulanda, né, que é uma pessoa que faz vestibular. No caso dela, ela prestava vestibular pra passar em medicina. E ela era rata de academia também e estudava o tempo todo. E acordava 4 da manhã. Então ela ficou conhecida por isso, porque ela era uma máquina. É, uma pessoa acordava 4 da manhã, tem um corpo fitness, né. É uma pessoa que é regrada e ainda conseguia dormir cedo, nos dias de hoje. Que é uma das coisas mais difíceis que existe, é dormir cedo. Cedo que eu digo é antes da meia-noite, eu acho, que ela dormia, né. Eu não sei, eu não acompanhei tanto aqui, só vi um pouco, né. Tô mostrando aqui pra vocês o canal dela, né. E ela, nessa rotina de vestibulanda, ela conseguiu passar pra medicina numa federal, pelo Enem. Fazendo tudo isso, ela conseguiu passar em medicina numa federal, pelo Enem. Algo que é almejado por grande parte da população brasileira passar em medicina pelo Enem. E ela, eu acredito que seja uma pessoa que tem condição financeira de pagar uma faculdade de medicina. Porém, ela quis passar na federal e conseguiu. Dito isso, ela conseguiu passar na federal, 4 anos se passaram. Ela continuou com essa rotina dela, partiu pra outra rede social, que é a rede social vizinha aqui. E começou a mostrar a rotina fitness dela, né. Ela é uma corredora, né. Ela corre, maratonista. A menina correu 30 quilômetros sem parar, é isso mesmo? Ó, o conteúdo dela é mais ou menos isso, ó. Quilômetros comigo. E eu até podia falar que foram fáceis esses 30 quilômetros, mas não foram. Eu definitivamente só consegui porque a Dani tava lá comigo me dando força. Mas a gente começou dando uma volta na lagoa. E detalhe... A menina correu 30 quilômetros sem parar, é isso mesmo? Uma volta na lagoa, 5 e meia da manhã, antes de nascer o sol. O bom disso tudo é que a gente pega o nascer do sol e a gente vai ver a coisa mais linda do mundo. Gente, olha que tudo tem essa pista só pra gente, é perfeito. E olha que bonitinhas eu e a Dani sincronizadas. Enfim, de lá a gente foi pra Ipanema... Ela mora no Rio de Janeiro, mas não fala com X no final? Não seria assim, sincronizadas? Depois Copacabana, que tava tendo esse nascer do sol perfeito. Olha que coisa mais linda, sério. E olha que lá no fundo tá tendo muita gente em stand-up vendo o nascer do sol. Bom, a gente entrou na prova da live porque a estrutura é perfeita, tem muita água distribuída, então isso ajudou a gente... Nossa, ela começou a correr de... Nossa, ela... 30km, eu não consigo acreditar, bicho. Mas, ela faz esses 30 quilômetros. E pela cara, dá pra ver que eu já tava muito exausta. E eu realmente falei pra Dani, Dani, quero parar. Muitas vezes, mas ela falou, a gente vai juntos. E a gente foi. Lembrando. Lembrando, isso aqui fazendo faculdade de medicina, tá? Vai lá, corre 30km e vai lá pra faculdade depois. Terminar um treino com uma amiga tão querida como a Dani. Vem Berlim, uhul! Ou seja, a menina é uma máquina, né? Ela não é um... Muitas pessoas começaram a acompanhar ela por isso, porque ela é uma pessoa diferenciada. Ela tem uma disciplina fora do normal, né? Fora dos padrões comuns da sociedade, né? Geralmente o pessoal hoje fica só aqui, ó. Celularzinho, não sei o que. Fica, né? Atrás de procrastinar. Ah, ela não. Ela simplesmente vive a vida real com a câmera na mão, filmando, né? Pior programa do final de semana. Fazer o melhor leg day possível. Antes de mudar essa roupa. Aí, ela tem esses... Ela faz esses vídeos de fitness, né? Eu tenho muita vida no sábado. Cara, ela começou a ganhar muito dinheiro com isso. Tinha desculpação, hein? Ela não tá o tempo dele. Já posso falar que eu abandonei o treino fofo? Aí, ela começou a ganhar muita grana com isso. Mostra dinheiro. Até o lifestyle, né? É um... São vídeos de lifestyle. E aí, cara, consequentemente, ela foi ficando rica, né? Ela foi ficando rica. Criou o produto dela, né? Provavelmente, ela vende coisas na internet e tudo mais, né? E aí, cara, no último ano, no quarto ano... No último ano, não. No quarto ano de medicina, que é agora, se eu não me engano, que ela tá indo pro quarto ano. Eu não sei. Ela decidiu desistir da faculdade. E aí, ela foi criticada por algumas pessoas por isso, né? E aí, né? Como sempre, né? A mulher é uma máquina. As pessoas vão lá, dão like nas coisas dela, gostam dela, se identificam com a vida dela ou queriam ter uma vida parecida, são motivadas por ela. E aí, quando ela decide partir pra outro caminho, as pessoas reclamam, né? Compram os produtos dela. E aí, quando ela decide parar com a medicina, as pessoas reclamam, né? Aí, ela fez um vídeo de pronunciamento aqui e depois veio uma galera criticar ela. Vamos dar uma olhada aqui. Ela já parece que já tava de saco cheio de fazer medicina, não sei. Mano, pra pessoa largar uma faculdade de medicina, coloca uma coisa na sua cabeça. Pra ela largar uma faculdade de medicina, não é porque ela não só não gosta mais do curso. É porque ela já não precisa mais de dinheiro. Ela já deve ter conquistado dinheiro o suficiente pra construir uma faculdade pra você ir lá fazer. Então, ninguém sai largando a faculdade de medicina assim. É uma coisa que já não tem necessidade mais na vida dela, entendeu? Geralmente, 100% da população que quer fazer esse tipo de faculdade faz por causa do dinheiro. Não é nem porque ama a profissão mais. A maioria que eu conheço faz por causa do dinheiro. E vivem em frustração. E muitas das vezes, acabam vivendo em frustração também, né? Ela simplesmente não devia estar aguentando mais e largou a faculdade. Vamos ver. Eu tô muito aliviada de poder trazer esse vídeo aqui pra vocês. Porque com o alívio veio a superação do medo. E com a superação do medo veio a coragem. E com a coragem veio a Manu sonhadora. Eu amo servir. Eu amo ajudar. E eu amo toda vez que alguém me para na rua e fala Manu, você mudou minha vida. Toda mensagem que vocês me mandam de Manu, eu só entendi isso por causa de você. Manu... Aí, ó. Ela tá mudando a vida das pessoas através dos blogs dela. Eu tive um encontro com Deus por causa de você. Enche meu olho de lágrima. Porque é o meu propósito sendo atingido com excelência. Eu amo e eu entendo a responsabilidade disso. Quando eu era mais nova, eu achava que o servir, o ponto ápice do servir, era a medicina. E sim, a medicina é linda. A medicina é uma profissão maravilhosa. A medicina é uma profissão de guerreiros. Porque fazendo medicina eu entendi o quanto você tem que se doar. Muito mais do que por dinheiro. Mas é uma maneira de você se doar por completo. Pra ajudar outras pessoas. E isso me encantava muito na medicina. Antes de entender se aquilo era realmente o meu sonho. Se o meu propósito de ajudar, de servir, de ser útil, seria materializado em medicina. Já entrei na medicina. Eu nunca parei pra pensar antes de entrar na medicina. Porque eu tinha tanta confiança que era aquilo pra mim, que eu nunca nem refleti muito. Cresci a minha infância inteira. Com os meus pais sempre me estimulando. Estuda o que você consegue. Manu, você vai passar na federal. E sempre, sempre, sempre eu vi tanto isso. E eu acreditei tanto em mim. E realmente aconteceu. Eu passei em medicina na federal, no UFRJ, de primeira. É, todo mundo sabe que isso não é fácil de conseguir no Brasil. E é uma coisa que muita gente almeja e tudo mais. Por mais que as faculdades públicas de hoje não estejam lá aquelas coisas. É uma coisa que ainda parece um desejo das pessoas no Brasil fazerem faculdade em uma universidade federal. Principalmente em medicina. E ela conseguiu tudo isso e tá jogando fora. Surreal. Só que ao mesmo tempo, quando eu entrei, quando eu vivi aquilo, eu não me enxerguei na profissão. Eu me enxerguei um pouco em algumas áreas, como nutrologia. E eu achei que essa sensação fosse passar com o tempo. E não passava. E não passava. Até que ano passado eu voltei pra igreja. E desde o final do ano passado, eu pedia muito pra Deus me mostrar a direção. E eu tinha até medo de olhar pra medicina e olhar pra mim. E ver se eu gostava ou não. Porque eu tava tão imersa numa rotina tão cheia de coisa. Que dava pra levar. Mas a que custo? É. Tava custando a vida dela, né? Tipo, ela tinha essa vida aí de toda regrada. Que eu falei lá no começo do vídeo. Mas isso tem um custo alto. Você não tem prazer e nem lazer na sua vida. Você vai ser aquela pessoa perfeita. Corpo fit. Faz medicina. Faz não sei o que. Faz não sei o que. Mas e você? E sua alma? O seu sentimento? Fica que jeito, meu amigo? É, pra mim, ela era um robô, né? Pelo que eu vi aqui. E eu não consigo ser assim, não. Sou bem sincero, dane-se. Tem dia que eu não tô nem aí com nada, sabe? Tenho meu espaço. Não me vendo por causa de nota de papel, né? É isso aí, meu amigo. É isso aí. Aí, a pessoa entra numa espécie de burnout, né? Enjoa daquela vida. A vida começa a enjoar. A pessoa começa a ficar pra baixo. A pessoa começa a ficar... Perde o sentido da vida. A pessoa começa a ficar ali e não vê nenhum tipo de fruto na vida dela instantâneo. Né? A não ser o corpo, né? Que ela tem corpo fit. Aí começa a ficar assim, ó. No final do ano passado, eu terminei o semestre completamente exausta. Eu me refugiei muito na minha família. E eu tava muito decidida a trancar o curso. Mas durante as séries eu descansei e falei, não, esse ano eu vou tentar de novo. E eu tentei. O primeiro semestre foi. E foi muito bem. Foi um semestre que eu me dediquei bastante. Vivi bastante a medicina. E agora comecei o quarto período. E agora começaram mais práticas. Eu via todo mundo apaixonado por medicina. E eu olhava pra dentro. E via eu cada vez mais distante de mim mesma. Ou seja, ela tava fazendo medicina por causa da influência dos outros. E não pelo que ela queria. É o que acontece com a maioria das pessoas que vão fazer faculdade. Qualquer uma. Sem ser medicina, tá? As pessoas, elas entram em faculdade muito cedo. Elas pensam muito cedo. O que elas querem ser. Pra vida inteira. Entendeu? Elas não param dois anos e tem dois anos de reflexão. E estudam por dois anos todas as profissões. E estudam por dois anos o mercado. Pra saber de fato o que que ela quer. As pessoas simplesmente, elas entram numa faculdade por boca dos outros. Pai, mãe, tia, filho, avô. Ai, não sei. Quem fez faculdade fez isso. Faz também. Aí o cara já fala. Nossa, é verdade. Ficou rico fazendo isso. A verdade, cara. Você fica rico fazendo o que você ama. Porque você nunca trabalha. Essa é a realidade. Agora, se você for fazer uma coisa que você não gosta. Só pra falar que tem uma faculdade. Um diploma. Alguma coisa. Cara, isso é inútil. Você é um inútil na sociedade. Você é um inútil na sociedade. Desculpa. Você é um inútil. Você é um cara que só quer dinheiro. Você está se vendendo. Você está vendendo o prazer da vida. O seu prazer. Por causa dos outros. Que as pessoas ficam falando na sua cabeça. Faz isso, faz aquilo. Faz isso, faz aquilo. Sendo que dinheiro existem várias formas de ganhar. Então, né. Eu acho que as pessoas deveriam parar. A hora que elas terminam o ensino médio. Elas deveriam parar. Pensar. Olhar. Analisar o mercado. Ver o que as pessoas estão fazendo. E visitar. Fazer algumas visitas nas áreas. Ir numa faculdade de medicina e ver se é aquilo. Ir numa faculdade de educação física e ver se é aquilo. Ela, por exemplo, teria se dado muito melhor numa faculdade de educação física. É a vocação dela. Ou seja, a rotina dela na internet era separada entre a vocação. Que ela é uma pessoa muito disciplinada. Muito cuidadosa. Faz bastante exercício e tudo mais. A rotina dela era separada pela vocação. Pelo que enfiaram na cabeça dela o que ela deveria fazer. E ela acabou ganhando dinheiro com a vocação dela. Sem querer na internet. E aí ela decidiu abandonar aquilo que os outros exigiam dela. Que a sociedade exigia dela. Porque ela já conseguiu aquilo que ela ia querer na faculdade. Que era o dinheiro. Porque não era por amor. Se ela tava abandonando. Era por dinheiro. Vamos ser bem sinceros aqui. Venceu na vida. Sem querer. Talvez nunca passou pela cabeça dela. Que ela ia vencer na vida assim. Talvez na cabeça dela ela só ia vencer na vida se ela fizesse medicina. Mas quando ela começou a agir. E mostrar pras pessoas. E motivar as pessoas pela internet. Dessa forma. E começou a ganhar dinheiro com isso. Ela percebeu que ela não precisava de medicina. E ela passou por ser muito dedicada. Cheguei a falar aqui pra vocês. Nossa como eu amo medicina. Como isso me faz realizada. Porque assim a minha rotina me tornava preenchida. Eu me sentia muito feliz. Mas pelas outras coisas que estavam ali. Eu amo ser influenciadora. Eu amo influenciar as pessoas pra coisas boas. Eu amo ir contra esse movimento de negatividade que é tão grande. Que vocês vão ver tanto aqui nos comentários. Eu amo. A minha vida é contra isso. Eu sou uma pessoa dedicada. Eu sou uma pessoa capaz. E repetir isso pra mim mesma. Muitas vezes. Olhando pra medicina. Me fez ver que eu também sou capaz de mudar a rota. Eu falo tanto isso pra vocês. Não tem problema mudar a rota. Só que quando eu olhava pra mim. Eu morria de medo de mudar a minha. Nesse meio tempo. Eu abri cinco empresas. Saí de duas. Entrei em mais uma. Eu amo empreender. E eu amo agregar na vida. Além de quebra virou empreendedora. Pessoas com isso. E com muita, muita, muita essa saúde terapia. Eu consegui entender. Porque eu amo a área da saúde. Eu amo falar sobre saúde. Eu amo viver saúde. Eu amo ser saudável. Eu amo ter isso dentro de mim. Mas talvez eu não ame tanto assim medicina. A ponto de deixar de viver o que eu amo por isso. Porque medicina não é questão de saúde. Pra quem faz a medicina é uma questão de ciência. Você estuda o corpo humano da pessoa. Você não estuda a saúde. Você estuda o corpo humano pra entregar a saúde. Tem um monte de médico que eu vejo por aí que não tem nada de saudável. Não sabe nada de saúde também. A maioria deles, inclusive, né? Principalmente saúde mental. Vão cuidar da mente de vocês. Pelo amor de Deus. E parem de destruir a mente dos outros também. Simples. Chame do que quiser. Desistência. Larguei. Eu consigo me sentir em paz com essa decisão. Porque eu sei que eu vou ser muito feliz. Contanto que aqui dentro esteja bem. Independente de estado social. Independente do exterior. Se o interior tá bem, é isso que importa. Dizer sim pra uma coisa é dizer não pra muitas outras. Só que eu tava dizendo não pra coisas que eu queria dizer sim. Quando eu dizia sim pra uma coisa que eu não tinha coragem de dizer não. E hoje eu olho pra mim e eu acho que eu tô sendo muito corajosa. Muito ousada. Só que eu sou tão nova. Eu tenho tanto tempo pra errar. E eu tenho tanta confiança no meu potencial. Tanto quanto qualquer um deveria ter de si próprio. Eu não sou melhor que ninguém. Na verdade, tem muita gente melhor que eu por aí. Eu sou completamente normal. Sim, ela seria uma pessoa normal se não existisse isso aqui. Onde as pessoas usam isso pra procrastinar ao invés de usar pra crescer na vida. Que é possível também. Continuar na área da saúde. Vamos falar sobre isso. E abrindo meu coração de verdade com vocês. Ano passado, eu tive uma experiência de quase morte. Que toda vez que eu reflito sobre aquilo, eu fico com coragem de ser quem eu quiser ser. Porque eu me vi não estando viva pra fazer isso. E eu não posso não fazer isso por mim. Eu sou muito privilegiada. E eu posso escolher fazer aquilo que eu quero fazer. Bom, ela falou que ela é muito privilegiada. Ela sabe do privilégio que ela tem. Posso escolher seguir os meus sonhos. E hoje eu escolho seguir esse sonho. De estar cada vez mais conectada com o meu propósito. De me entregar cada vez mais nisso. E fazer tudo que eu amo com muito amor. Porque eu amo, 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 amo o que eu faço. Então eu não poderia estar mais em paz com a minha decisão. E a vida é feita de mudanças. E eu sou prova disso. Porque eu mudei muito. Mudei muito e sigo mudando. E eu tô muito animada pros próximos capítulos dessa jornada. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Cara, eu fico imaginando. O que as pessoas viram de mal num vídeo desse? Esse vídeo é libertador, bicho. Isso aqui se chama liberdade. Você entendeu? Ela tirou o peso da sociedade das costas. Ela só fazia faculdade aí por exigência social dos outros. Porque por ela, eu acho que ela nunca nem teria entrado nisso. Ou pela sociedade de falar. Nossa, é tão difícil passar nisso. Por que que ela tá fazendo isso? Nossa, é tão difícil isso. Por que que tá fazendo? Por que que tá desistindo? Porque tá rica, pô. Ficou rica de outro jeito já. Acabou. Entendeu? Aí o povo começou a criticar ela aqui. Ela, meu Deus, virou coach. Eu não entendo as pessoas. Elas vão lá, dão like, assistem o vídeo da mulher. Falam que ela é boa e não sei o que. E aí quando ela decide tomar uma decisão, pronto. Ela não serve mais. Manuscite na USP fazendo educação física ano que vem. Pois é, eu acho que seria a verdadeira vocação dela, né? Eu amo servir. Então me serve um copo de água, por favor. Então vira garçonete. Por que que você não virou garçonete, Manuscite? Você ama servir, Manuscite? Deveria ter virado garçonete. É a profissão perfeita pra você. Passou uma senhora de 84 anos quando o assunto é largar tudo pra virar influencer. Mas minha querida, você entra aí hoje. Qualquer coisa é influencer. Você entra aí hoje nessa rede social aí. Você vê uma galerinha lá mexendo a cabecinha assim, ó. Dancinha, não sei o que. Já vira alguma coisa, né? Já vira alguma coisa. Já ganha mais que engenheiro. Se bem que até Uber já, né? Até Uber já ganhou dessa profissão. Olha lá, lembrei daquele meme da Fernanda Pessoa. Daqui a pouco acaba o TikTok. Aí, meu amor, vai viver de quê? Minha filha, ela já deve ter uma fazenda cheia de boi enquanto você tá comentando isso. Ela vai viver de boi com o dinheiro que ela ganhou no TikTok. Entendeu? Pra mulher ter abandonado a faculdade de medicina, é porque ela já sabe que o dinheiro dela nunca mais vai acabar. Levando o estilo de vida que ela leva. Entendeu? Acabou. Isso é lógico, é fato. Aí ela fez outro story. Manuscite revela o motivo de desistir da faculdade de medicina. O ambiente é hostil, diz que a faculdade federal é hostil. Mais um. Antes, que eu queria postar antes desse, explicando, né? Sobre eu mudar de curso. Não vou continuar na federal. Eu acho que lá é um ambiente muito hostil. Tanto de estrutura, quanto as pessoas, quanto, enfim... Claro que tem pessoas muito boas lá. E tem um corpo docente excelente também. Mas tem pessoas muito hostis. É um ambiente muito hostil. Sabemos. Sabemos. E que eu fiz bons amigos. Mas eu fiz poucos bons amigos. Eu amei todo mundo que passou na minha frente. Todo mundo que passou na minha vida. Porque todo mundo me ensinou alguma coisa. Às vezes as pessoas mais desagradáveis que passam pela nossa vida... É pra ensinar como a gente não deve ser também. E eu sou muito grata, muito grata por poder escolher. Isso é um privilégio. Porque poder escolher viver o meu sonho. Poder escolher, poder esperar, poder parar pra pensar. Enfim, é um privilégio poder escolher. É um privilégio poder, enfim, empreender. É um privilégio poder influenciar positivamente tantas pessoas. E eu não poderia ser mais grata por estar passando por isso em paz. Porque eu sei que muita gente vai entender isso. Eu não preciso terminar tudo que eu começo. Aí começou o cancelamento. Começou. Vamos dar um start aqui. Vamos dar uma olhada. Tem uma mulher bem braba aqui, ó. Vamos ver. Manu Cite desistiu da faculdade de medicina. Levanta a mão quem tá surpreso com essa notícia. Sabe aqueles assuntos que você vê e você deixa pra lá porque não tem nada a ver com a sua vida? Mas aquilo te dá um ódio, uma revolta? Então, já que agora tudo que eu penso se concretizou, eu vim aqui falar. Eu escutei o discurso dela. Eu não sigo ela, mas eu fui lá escutar os dois pronunciamentos que, diga-se passagem, eu achei péssimo. Tem mais X do que não sei o que aqui nesse vídeo. Eu achei pavoroso. E eu anotei aqui alguns pontos pra eu poder falar sobre... Eu não esqueci, eu não vou nem editar esse vídeo. Ela começa o pronunciamento dela falando sobre o ambiente hostil, que é a faculdade pública que ela faz medicina na UFRJ. Pra quem não sabe, eu faço direito na UFRJ. Todos nós, pessoas pensantes e bem informadas nesse país, sabem que o ensino público no Brasil tem muitos desafios a serem superados. Entre elas, falta de estrutura, falta de orçamento, falta de professores, concursos para professores, dentre outros. Então por que todo mundo quer fazer essa coisa aí de faculdade federal? Por que? De tantos outros falar no ouvido? De tantos outros falar que é bom? Que é um orgulho? Acho que já deixou de ser um motivo de orgulho há muito tempo, hein? O que mais me espanta no discurso da Manocity é que ela em nenhum... Ela é uma pessoa que vem de uma rotina impossível na internet. Ué, se é impossível, como que ela conseguiu fazer? Então ela é o ET, Manocity, você é o ET. A tua rotina era impossível, mas você conseguia fazer, ué? Pra você ver, né? O impossível é só questão de opinião, né? Como é que ela vem de uma coisa impossível? Né, cara? O impossível é só questão de opinião, bicho. Você não pode falar que é impossível porque é a realidade dela. Não, ela provou que é impossível. Ela desistiu da faculdade de medicina. Ela largou a faculdade de medicina. É impossível, sabe? E ela... Não, minha filha, ela largou porque ela ficou milionária. Mas era possível ela continuar. Ela já tava cansada. Era possível ela continuar. Se ela fez por quatro anos, ela faria por mais dois. Acho que é mais dois, né? E aí depois ia ter... Mais dois? Não, né? Mais cinco? E lá pra que tudo isso também? Os médicos hoje, eles só ficam lá dando de pirona no SUS. Não sei pra que fazer seis anos de faculdade pra isso, meu amigo. Acho que esses seis anos já deveria incluir você sair de lá cirurgião. Essa é a realidade, bicho. Mas enfim. Vamos ver. É uma pessoa que nunca parou, se colocou num lugar de pensamento social e falou assim. Gente, eu tenho essa rotina porque eu tenho uma boa condição financeira? Não. Ela sempre foi muito meritocrática, com discursinho de se esforça que você consegue. Ela em nenhum momento teve essa humildade, né? Esse pronunciamento dela de falar não deu, tava pesado, não tem como eu acordar três horas da manhã, fazer 30 esportes, não tava dando pra estudar, não tava dando pra lidar com uma faculdade de medicina. Não, ela não fala isso. Cara, deu por quatro anos. Por que que não tava dando, sabe? Tipo, já era a rotina da mulher já. Ela só queria descansar com muito dinheiro no bolso agora, né? Fala que não era do coração dela. Ai, tadinha. Ela falou, eu não preciso terminar tudo que eu começo. E eu tô sendo muito corajosa. Não, ela não tá... Tudo bem, ela pode estar sendo corajosa dentro da realidade dela. O problema é que as pessoas que assistem ela não tem que terminar tudo que eu começo porque não tem o mesmo privilégio, a mesma coragem que ela. Tem gente que... Mas vocês que deram isso pra ela porque ela motivou vocês, pô. A galera aí que se sentiu motivada com a menina e ela simplesmente viu uma forma de empreendedorismo nessa rotina do dia a dia dela. Eu acho que ela já nasceu com dinheiro, mas se ela tava fazendo uma faculdade é porque ela queria ter o próprio. Deveria ter uma família com dinheiro. Agora ela tem o próprio dinheiro e percebeu que ela não precisa mais da medicina pra isso. A faculdade é a única forma de mudança social com essa pessoa, de ascensão que essa pessoa tem. Eu não vejo esse cuidado na Manocite. Eu acho que isso é... É... Cara, ela é uma influenciadora e isso foi maravilhoso. Deve ter influenciado muitas pessoas a pararem de pensar só no que os outros mandam elas fazerem e começarem a pensar em si, ter suas próprias opiniões, sua própria visão sobre a vida, né? Ela é uma pessoa que tá no quarto ano de faculdade de medicina, federal, uma coisa que muita gente quer fazer na vida e não consegue. E ela abandonou isso. Isso é a grande prova de que se uma pessoa tá pensando em começar a faculdade que ela não quer, não começa, porque ela sabe que vai ser perturbador já. Só de ver a tal da Manocite falando, já influenciou de novo, Manocite, parabéns. Ah, Drone, é você ter uma condição econômica boa. Eu, graças a Deus, também tenho, mas é você se tá nessa posição de influenciador e não ter o mínimo de pensamento crítico, de não ter o mínimo de pensamento social, de se colocar no lugar da pessoa que te segue e tá atrás dessa tela. Ué, mas é totalmente o contrário. Eu acho que essa menina aqui tava um pouco nervosa na hora de gravar esse vídeo, ela não percebeu muito bem o que a Manocite fez. Se ela pensasse como todo mundo, igual você tá pensando, ela teria continuado na faculdade. Mas ela não pensou como todo mundo, ela simplesmente decidiu sair, entendeu? Isso é o pensamento crítico, de olhar praquilo lá que todo mundo quer conquistar um dia e falar assim, isso não me importa mais, eu vi que isso não é pra mim, tchau. Isso é pensamento crítico, filho. Digo por mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito crítico da vida, sobretudo. E eu consegui vencer na vida sem um dia ter pisado o pé em uma faculdade. E aí? Como é que você me fala? Caramba, em nenhum momento ela consegue admitir, falar Caramba, essa rotina que eu vendi pra vocês, que vocês se comparam, que muitas pessoas têm crise de ansiedade porque não conseguem ter a mesma rotina que eu, é falsa. Ou não dá pra se sustentar. Não é falsa. Se fosse falsa, não teria tudo gravado, né? Ela gravou tudo, fez tudo e mostrou, né? Sim. A menina ficou nervosa e... A toa, coitada. Perdeu a capacidade de raciocínio. Vamos ver uma outra aqui. A Manocity desistiu de medicina na UFRJ. O problema todo não é ela querer mudar de rota. O problema é o quanto você dá um impacto de um choque de realidade que você fica mano. Eu fiz técnico de química três anos numa escola pública. Olha o Kisterzão. Um abraço pro Kisterzão. Terminei ele mesmo não suportando química. Se eu não terminasse aquilo, eu não ia ter perspectiva nenhuma de futuro. A Manocity, pelo que eu entendi, ela só estudava e malhava e a rotina dela era essa. E ela não era moradora do Rio. Quando ela passou pra UFRJ, os pais dela deram um carro pra ela de presente. Ela morava num puta um apartamento na zona sul do Rio. Eu sou estudante do ProUni, eu tenho bolsa de 100% pra cursar direito. Eu pego um trem, que leva mais ou menos umas uma hora e meia, duas horas dependendo. Eu tenho aula 750 na faculdade, eu tenho que sair de onde eu moro 4 horas da manhã. E eu moro no Rio. Pois então, rapazes, é realmente assim que funciona. O Brasil é muito desigual, infelizmente. Para de chorar, para de chorar. Vocês são tudo um bando de chorão. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Estudei em escola pública a vida inteira, fui expulso de três, reprovei, fiz supletivo. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Ganhava 400 reais por mês trabalhando numa lojinha, vendendo isso aqui, vendendo essas coisas aqui assim. Peguei meu dinheiro e criei as minhas próprias oportunidades. Sabe com quantos reais no bolso? 2 mil. Agora, meu amigo, uma faculdade custa quanto? E eu tô melhor do que 99% das pessoas que fizeram faculdade e estudaram comigo. Sinto muito, pessoal. Então, ó, não tem essa. Isso daqui se chama cabeça. O que você vai fazer com a tua cabeça? Cada um faz uma coisa, meu amigo. Se você se prendeu nisso, o problema é teu. Faz aí do teu jeito, entendeu? Faz do seu jeito. Eu não me prendi a nada do que me falavam. Eu lembro que a minha mãe chegava e falava, você tem que fazer uma faculdade. Sabe o que eu falava? Eu olhava pra ela e falava, mãe, eu prefiro montar uma barraquinha de coco na praia, na beira da praia e vender água de coco na praia do que fazer uma faculdade. Juro por Deus. Mãe, eu prefiro fazer isso do que fazer uma faculdade. Porque eu gostava de certas faculdades, né? Tipo, eu tive interesse por medicina, mas eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade como essa. Eu sou uma pessoa muito realista, né? Na minha realidade, a faculdade de medicina não se encaixava. Porque, poxa, eu era um péssimo aluno e eu não tinha dinheiro. Então, não tem como, né? Existem péssimos alunos que tem dinheiro e faz. Mas eu não. Eu era um péssimo aluno e não tinha dinheiro. Eu era pobre. Pobre, sim. Financeiramente, tá? Mas espiritualmente, eu sempre fui rico. E disso eu tenho certeza absoluta. E espiritualmente e culturalmente, né? Fui muito bem criado pelos meus pais. Minha mãe tem uma cultura incrível, né? Eu acho que a cultura ajuda muito. Principalmente cultura musical. E eu sempre tive essa firmeza mental de que eu tinha que fazer algo que eu gostava de fazer. Algo que eu teria vocação. Algo que iria dar certo na minha vida. E eu sempre gostei de me comunicar. Eu gostava de empreender também. Gostava de capitalismo. Comprar mais barato e vender mais caro. Comprava sapato barato. Sapato. Eles Dr. Martens. Comprava por 100 dólares no eBay. Hoje, já não sei, não pode mais fazer isso porque o papai cortou isso de você. Comprava por 100 dólares e vendia no Brasil por mil reais. Na época, o dólar era 3 reais, tá, gente? Eu vendia no Brasil por mil reais. Eu trabalhava, sabia mexer muito bem em Photoshop desde os 14 anos. Já trabalhava com muita coisa autônoma, né? Podemos dizer. Então, cara, eu acho que quem cria as oportunidades no mundo é você. Você precisa ter a vontade de fazer alguma coisa. Se você tem vontade de fazer isso, não espere. Faça o mais cedo possível. Eu me arrependo de não ter começado a fazer as coisas que eu imaginava fazer antes. Que se eu tivesse começado antes, eu estaria ainda melhor do que eu tô hoje, né? Então, isso é pra quem pensa fora da caixa e não fica se vitimizando, tá? Eu sou como você. Na minha casa, nunca faltou nada. Meus pais sempre me deram tudo. De comer, cama e roupa lavada. Quando eu completei 15 anos de idade, eu tinha vergonha de pedir uma peça de roupa pra minha mãe. Inclusive, eu uso roupas de 10 anos atrás até hoje. Porque eu não tive o hábito de comprar roupa. Não tive o hábito, não tinha hábito de comprar roupa. Porque eu tinha vergonha de pedir pra minha mãe roupa. Pra comprar roupa pra mim. Porque eu já sabe... Porque eu achava que aquilo lá não ia fazer com que eu evoluísse se eu tivesse alguma coisa na mão. E eu sabia que a minha mãe não tinha condição de ficar me dando essas coisas. Então, eu acho que você tem que criar um problema na tua vida. Pra poder resolver. Primeiro você cria um problema. E aí, a hora que você começa a ir atrás de resolver esse problema, você começa a crescer na sua vida. Eu comecei a ver que era um problema eu ficar lá naquele quarto sem fazer nada. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver esse problema. Na faculdade eu não vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Agora, se você trabalhar, meu amigo. Se você trabalha aí de CLT, alguma coisa. E pega esse dinheiro aí e torra tudo. Sinto muito, você não vai ser nada. Pega esse dinheiro, cara. E faz alguma coisa que presta. E para de se vitimizar. Falar que, ai, a vida me colocou aqui. Eu trabalhava de... Eu nem CLT, eu trabalhava, amigão. Eu trabalhava, ganhava 400 contos por mês. Nem minha carteira quiseram assinar. É, não quiseram assinar minha carteira não. Porque eu trabalhava em meio período. E me pagavam 400 reais. Que era o salário na época. O salário mínimo na época era 800 reais. Me pagavam a metade. Tive outro emprego também. Fui em outro emprego pra poder comprar um computador novo. Pra poder editar vídeo. Porque eu lembro que eu tava fazendo umas edições no escuro de vídeo aqui no meu canal. Eu editava pelo áudio. Eu nem assistia o vídeo. E era tudo travado. Demorava 15 horas pra renderizar um vídeo. Eu entrei no emprego. Juntei o dinheiro pra comprar meu computador. E fiz o que eu tinha que fazer. Eu saí do emprego. Nem pedi pra assinar carteira nem nada. Falei, moço, eu vou ficar aqui 3 meses só. Acabou. E aí comecei a fazer minhas coisas. Então, tipo, tudo tá dentro da sua cabeça. Você faz aquilo que você quer e que você gosta. Se você fizer o contrário disso. Não vai ser uma coisa legal na tua vida. Não vai ser bom. Se você fizer algo que você não gosta, não vai ser legal. Assim, a questão é o quanto as faculdades federais são injustas, mano. Tipo assim, como é que bota uma pessoa dessa pra fazer gente? Uma menina tem tudo. Na faculdade federal eu também acho que não devia. Pra mim tinha que ser só a gente realmente que precisa. Se o cara é rico e tem uma renda suficiente pra pagar, é que... Não, eu acho que se é federal é pra todo mundo. Agora, se o cara da escola pública que não tem um ensino, uma educação tão boa quanto a particular, que cobre das grandes autoridades aí pra fazerem com que eles tenham uma educação equiparada à educação que o povo da escola particular tem, meu amigo. É isso que tem que se fazer. Fazer desse jeito aí é muito idiotice. É querer que a escola pública tem que ter o mesmo nível da faculdade federal, não é? Aí o povo começou a filmar a faculdade aqui, falando que a faculdade não é ruim, né? Olha lá, só tem playboy na faculdade. É esse povo aqui que fala de... Que prega coisas que não tem que pregar, né? Nem sei também, né? Às vezes não. Tem faculdade que não. Só humanas, talvez. Aí o povo tá tudo lá com o tablet na faculdade federal, como se fosse a faculdade federal que tivesse dado o tablet pra eles. E tem uma outra moça aqui falando, vamos ver. Não vou continuar na federal. Eu acho que lá é um ambiente muito hostil, tanto de estrutura, quanto as pessoas, quanto... enfim. Gente, quem que é essa menina que parou a internet só porque ela desistiu da faculdade? Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha aparecido nada pra mim dela, pelo menos eu acho. E daí eu fui pesquisar quem que era essa pessoa, né? Aparentemente, pra ter contextualizando antes de dar a minha opinião, é uma guria que passou de primeira na UFRJ, em medicina. E ela vendia um estilo de vida que todo mundo já falava que era irreal. Acordar às 4 horas da manhã, fazer academia, estudar, não sei o que, tirar as melhores notas e dormir super cedo e tudo mais. Mas o que eu vi que ela é mais criticada sobre isso é porque ela dizia um discurso totalmente peritocrata. Dizendo que qualquer um conseguiria fazer essa mesma rotina que ela, só ter dedicação. Eu não tenho problema nenhum... É verdade! É verdade! Ela falou a verdade, desculpa. Mas ela falou a verdade, é verdade, qualquer um pode. Qualquer um pode. A não ser a pessoa que trabalha. Ela tinha essa rotina, mas ela não trabalhava. Agora a pessoa que acorda cedo pra trabalhar, faz uma rotina até pior que a dela. Eu tenho problema com pessoas que têm privilégios e não os assumem que têm. Não é errado você ter privilégios. Tá tudo bem, fazer o quê? Mas você tem que compreender o seu lugar na sociedade. Agora vamos... Mas ela falou que tem privilégio. Em qual momento ela não disse que tinha privilégio? Ela falou 500 vezes nos vídeos que ela tem privilégio. Sobre ela dizer que a universidade é um ambiente hostil. Gente, quase todos os ambientes são hostil. Ah, é. A minha casa não é hostil, não. Não é, não. Eu não curto muito o ambiente hostil, não. Acho que você tem que mudar a tua visão. Acho que você tá frequentando muito lugar hostil aí, hein. Não tá dando espaço pra lugares sagrados na tua vida. Trabalho, ambiente hostil, faculdade, colégio, escola. Onde tem pessoas, há possibilidade de ser ruim, sabe? E daí, assim, bem-vindo à vida real, infelizmente, assim. Tem lugares que a gente vai se sentir bem e lugares que a gente não vai se sentir bem. Mas é óbvio que a gente não é obrigada a permanecer em lugares que a gente não se sente parte, que a gente não se sente bem, que a gente olha e fala, não é isso que eu quero. Sobre ela ter desistido da faculdade, eu também não acho problema nenhum, gente. Eu já fiz uma faculdade que eu gostava de estudar, mas o que eu não me via no futuro, eu não me olhava no futuro e falando, caramba, era isso que eu queria pra minha vida. Você acha que uma mulher milionária daquela ia ficar fazendo plantão de madrugada, gente? Pelo amor de Deus, mulher e menina já tá milionária, já. O que ela vai querer ficar fazendo plantão de madrugada? Gente, medicina não é brincadeira, não. O povo acha que medicina é brincadeira. Medicina não é brincadeirinha, não, gente. Dinheiro de medicina não vai cair do céu, não, meu amigo. Tu vai ter que correr, tu vai ter que ir pra correria, viu? Você terminou medicina, mas você vai ter que ir pra correria, senão você não vai ganhar nada, não, viu? É a pior coisa do mundo, você só conta os dias pra aquilo acabar. Você viver anos da sua vida e esperar o fim daquilo é a pior coisa, o pior sentimento. E eu super incentivo as pessoas que não estão se sentindo realizadas na faculdade, para, tranca, muda. Você não é abrigada a fazer um negócio que você não gosta. Mas o que a galera tá criticando é que faltou honestidade no pronunciamento dela do porquê ela se trancou a faculdade. Ah, por que que faltou honestidade? Ela foi honesta pra caramba. Que povo tonto. Se ela tivesse falado assim, quero ser influencer porque isso tá me dando mais retorno e mais felicidade, faria completamente sentido. Mas ela falou isso com outras palavras. Agora pegar e colocar a culpa em outras coisas que não simplesmente na vontade dela, ou no bem-estar dela... Também, é uma série de fatores, né? Pelo que eu entendi. Eu acho que daí já é demais. Então ela vendia uma rotina irreal, um padrão de vida irreal. Era meritocrata falando que todo mundo poderia fazer isso e todo mundo sabe. Todo mundo que não tem muitos privilégios sabe que não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas. As mesmas 24 horas é completamente diferente pras pessoas. Vender na internet um padrão de vida irreal. Eu não tenho vergonha... É, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que acorda cedo pra trabalhar, já não teria o tempo de fazer a academia que ela faz, por exemplo. Mas teria tempo de prestar o vestibular pra passar em medicina também. Mas isso aqui é um fato, sim. Tem pessoas que não têm espaço na vida, de tempo na vida, pra poder fazer tudo isso. Às vezes tem que sacrificar uma área da vida. Por exemplo, tem gente que... Eu, no meu caso, eu sacrifiquei a minha saúde, né? Pra poder conseguir minhas coisas. Isso é um fato. Eu tive que sacrificar a minha saúde. Eu tive que parar com a academia, eu tive que parar com um monte de coisa e focar somente naquilo que eu queria conquistar. Que eu almejava. Porque eu sabia que eu já não tinha mais tempo. Eu tinha que... Ou fazia isso, ou... Mas eu sabia que a saúde era uma coisa que daria pra eu recuperar caso eu conseguisse alcançar as coisas que eu almejava. Então, é... É óbvio que fazer aquilo que ela faz, cada um tem um padrão de vida, né? Não tem jeito. Eu tenho uma de falar aqui que eu nunca passei em primeira chamada na federal. Nunca passei em primeira chamada como bolsista na universidade particular. Sempre passei em segunda, mas passei, entrei, terminei. As melhores notas da turma, nem de perto. E sabe o que que isso mudou na minha vida? Além de eu ter me cobrado tanto e feito mal para a minha saúde mental e física, porque eu não conseguia ser a pessoa que tirava 9 e 10, não mudou nada. Não fez diferença nenhuma depois que eu terminei a faculdade. Então, quem tem esse... É claro, minha filha, mas a faculdade, ela é um diploma. Se você não correr atrás com esse diploma na mão, você não vai conseguir nada. ...discursos que você tem que tirar as melhores notas do seu... Não, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ser interessado naquilo que você quer. E sigam pessoas que sejam mais próximas da sua realidade. Ou, se não sejam próximas da sua realidade, que tem uma realidade diferente que você estore sua bolha e que você perceba que nem todo mundo vive num campo de morangos. A lição disso tudo é o quê? É verdade. As pessoas são diferentes e oportunidades diferentes. A gente tem que reconhecer o nosso lugar e ver quais são os caminhos que a gente tem que seguir. E de volta, eu sempre insisto, educação é o que muda a vida do pobre, tá bom? Não foi ter trabalhado num shopping que mudou a minha vida. Foi eu ter feito a faculdade que mudou a minha vida. A cultura muda a vida do pobre. Se você é um pobre e tem uma boa cultura, você vai conseguir chegar no lugar que você quiser. Uma boa educação financeira, né? Se você souber como lidar com o dinheiro, com os mínimos centavos, né? Você vai ter uma boa vida. Pode ter certeza absoluta. Souber dar valor nas coisas, né? É isso. Agora, aquela pessoa que é pobre de espírito, né? Que não sabe dar valor no seu próprio suor, pega o seu suor e, sabe, gasta ele com coisas fúteis. Não vai ter nada mesmo. Vai ficar sempre sendo escravo e culpando outras pessoas. Mas, na verdade, a culpa é sempre dele. Aí, sigam pessoas que façam faculdades com uma realidade parecida com a sua. Sabe a guria que faz estatística e mora na favela? O chavoso da USP. E, no final, a sua... Ah, tá bom, fia. Tchau. Tem uma outra aqui também. Vamos ver. O cancelamento da Manu City, na minha visão, que também faço medicina. Pra falar a verdade, eu também tenho vontade de cancelar ela. Porque, assim... Eu também quero cancelar ela. A rotina dela, eu acho que é o sonho de todas as pessoas. Eu sei que as pessoas cancelam ela por conta dela mostrar a rotina dela e jogam tudo em cima do dinheiro. Só que essa menina, ela tem uma organização que, assim, não dá pra negar. Eu tô no internato e, quando eu chego do estágio, eu só penso em dormir. Simplesmente dormir. E, ai, de pensar... Ai, vou acordar mais cedo, fazer as minhas coisas, ir pro estágio chegar e depois dormir, descansar, enfim... Não! Não! Já é um porre ter que acordar, ir pro estágio, ficar o dia inteiro no hospital e chegar em casa, você chega sobrecarregada. Juro! E, assim, eu tenho alguns privilégios. Eu tenho carro pra ir pro hospital. Enfim, eu tenho vários privilégios que eu poderia muito bem fazer essa rotina extraordinária. Mas, gente, juro, o único tempo livre que a gente tem, a gente tem que estudar, porque depois vai ter prova. Eu queria muito... Na minha opinião, isso, ó, não entra na minha cabeça. É algo, assim, inexplicável como ela consegue, mas parabéns pra ela. E você, estudante de medicina, tipo, como eu, não se compara. Por favor! Tá vendo como não é só ter privilégio? Essa aqui é até parecida com ela. Tem os mesmos privilégios e não faz a mesma coisa. Então, não confunda, pessoal. A menina é super disciplinada. Existem pessoas que são assim mesmo. Ela é proativa. Não é só uma questão de privilégio. Inclusive, a maioria das pessoas que eu conheço hoje que tem privilégio, elas não estão nem aí pra isso aí, não. Elas só ficam esperando o dinheiro do papai cair na conta. E em casa com o celular na mão, viajando. Não estão nem aí, bicho. Galera que é herdeira aí, ó, não estão nem aí. E essa aí ainda buscou fazer alguma coisa. A maioria dos herdeiros que eu conheço é tudo vagal. Não estão nem aí com nada. Só querem saber de curtir a vida, ser bom vivão. Não tá nem com a própria profissão. Não estão nem com nada, bicho. A maioria dos herdeiros que eu conheço são assim. Pessoas que já nasceram com dinheiro. Muito menos acordar 4 da manhã. Vai falar pra um herdeiro acordar 4 da manhã, meu amigo. Ele te dá um tapa na tua cara. Vai falar assim, rapaz, meu pai trabalhou a vida inteira pra acordar 4 da manhã. Você tá louco? Tá chapado? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tudo é muito relativo, né? Eu concordo em partes com a menina ali que disse, né? Porque se você for parar pra pensar, a pessoa que é trabalhador, né? Acorda cedo pra pegar um metrô, um ônibus, não sei o que. Tem que trabalhar pra pagar a própria faculdade. Isso aí realmente, cara, é uma coisa muito difícil, muito maçante, né? Uma pessoa quer fazer uma faculdade e ainda tem que fazer tudo isso. Tem que trabalhar, ganhar o próprio dinheiro pra pagar a própria faculdade, não sei o que. Isso sim, a gente tem... Isso sim é uma rotina muito mais difícil do que a dela, por exemplo. Você tem que engolir sapo todo dia pra satisfazer os seus interesses próprios. E isso sim deve ser angustiante na vida de uma pessoa. E parabéns pra quem faz isso. Porque isso sim é uma grande rotina e eu nunca me vi fazendo. O dinheirinho que eu pegava eu já ia fazer um capitalismo, já. Já catava um dinheirinho, comprava uma coisa mais barata e já vendia mais caro. Comigo não tem dessa não. Um beijo. Fui, pessoal. Tamo junto.